E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rei Leandro com mais um vídeo aí de Fortnite E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês o novo pacote que lançou hoje de R$15,50, beleza? Então ó, é o pacote Iris Ele vai vir a skin, a mochila e a picareta dela, beleza? E mais R$600,00, então eu vou comprar aqui e vou jogar uma gameplay aí pra vocês verem, beleza? Bora lá então Isso aí então galera, agora estamos aqui ó, na partida Vou mostrar pra vocês aqui Tá caindo? Vamos ali ó, vamos em fazenda Cai aqui em fazenda frenética E essa skin aqui galera, tem dois estilos, tem a sem capuz e a com capuz A Jessica tá com o capuz, ela tá jogando comigo Olha isso cara aí, vem pra cá Aqui é só o bote que tá caindo, vem pra cá E tem um cara vindo pra cá, mas ele tá sem arma Pegou um baú aqui Vou derrubar esse negócio, pegar a arma daqui Achou a arma? Oi? Tá com arma? Tá Tem 12 aí ó Pegar a lute primeiro, não vamos importar de matar o skin ainda não Já vou usar esse shieldão aqui Deixa eu só virar um pouquinho aqui pra cá a câmera Beleza, aí Beleza 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 Ó tem, ah não, porque era subizinha Ah não, porque era subizinha Tem que ir pra lá Tem que ir pra cá né A fazenda Mas peraí, tem um baú aqui Tem um baú aí? Eles estão lá pro lado da casa Peraí, tem um shieldão aqui, não tem que tomar Já toma já É aqui, aqui não tem jeito de esperar alguma outra coisa, não tem que tomar Pega a construção Beleza Beleza Estão aí né E aí E aí E aí Como é isso? Ae! Ae! Matamos! O que é isso, velho? 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 Matou aí? Não. O que é isso? O que é isso, velho? Boa! Vamos aqui, tia! Cuidado que eu... Eu acho que eu tenho mais tiros pro outro lado, hein? Ah, não foi que eu matei não, mas eu tenho que matar ele. Uhum. É, salvaram na van, né? Salvaram? Agora não deslizamos. Eles devem estar procurando o loot por aí. Você já está em shield? Não, não gosto. É, não vai precisar de shield agora. Será que não foi esse cara que a gente matou agora, não? Não. Não, tu agora não tinha se finalizado. Estão aí? Não, estou procurando. Ah. Baixo de baú? É aqui embaixo. Ah, tá. Nada de chegar sim, deu shield. Deu shield boa. Falei. Deu shield. Boa! Deu shield. mais azul mesmo. Vou pegar o material ainda. Eu tô com bastante. Tá com bastante já? E a madeira tem. Ah, é dos caras que matou, né? Hum, cadê os caras? Tinha uma cara de... Hum. Já vai ter corrido, né? Será? Certeza. Vou mudar esse dinheiro. Opa, ó. Pra cá, pra trás. Pra cá, né, os tiros, né? É pra cá, ó. Não. Parece que foi pra... Parece que foi pra trás da casa, hein? Ah, é. Foi pra esse lado aí. Não. Aí. Ah, já vi. Ah, espera eu tomar o chudão aqui primeiro. Vai dentro da moita. Dentro da moita aqui, ó. Opa. Tá. Ele tava ali, ó. Ele tava ali. E ele ali, agora com ele. Tomou? Tomei. Tomei, ó. Tava tirando em alguém. Tava tirando em alguém eles? Tava. Tava tirando lá. Ficava assim. Um. Ficava assim. Hum? Ué? Ué? Ah, sumiu. Sumiram? Ele deve tá aí, ó. Nesse lugar aí. Como eles correram tão rápido assim, no momento que você... Ah, amor. Vai sair. Ah, corre rápido, né, amor? Eles vão rapidão, ó. Vai dar luz, então, né? Olha aí. Subiram aí mesmo, tá vendo, ó. Fizeram até uma escadinha. Estão aqui ó Mas é isso aí galera, é para mostrar aí para vocês a skin beleza, o pacote aí e é isso aí, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, é nóis e fui, valeu galera